Cidadão deve ficar atento à modalidade de fraude via link enviado por mensagem de celular. A Receita Federal alerta para nova tentativa de golpe com o objetivo de extrair dados pessoais, bancários e fiscais das pessoas que está sendo realizada por SMS, e não somente por e-mail, como tem sido mais comum. Como é feito o golpe? O cidadão recebe uma mensagem, em seu celular, mandando regularizar o CPF. Nesse SMS, há um link para acesso do cidadão com o objetivo de efetuar a regularização solicitada. Porém, o endereço informado não tem nenhuma relação com o site da Receita. Os golpistas utilizam o nome da Receita Federal, porém é uma tentativa de golpe. A orientação ao contribuinte é que, caso receba esse tipo de SMS, jamais clique no link indicado, e proceda com o bloqueio do número para não receber outras mensagens do tipo. Caso clique no link fraudulento, o cidadão poderá ficar vulnerável a vírus e malvares, que podem roubar seus dados pessoais, bancários e fiscais. Serviços relacionados ao CPF. Para os serviços de CPF, como escrever, consultar, atualizar dados cadastrais entre outros, o cidadão deve acessar o site da Receita Federal, link na descrição do vídeo. Caso o CPF esteja como pendente de regularização, pode significar a falta de entrega da declaração do imposto de renda. No site, o cidadão encontra a orientação completa do que deve ser feito, nesse caso. O Cadastro de Pessoas Físicas, CPF, é um banco de dados gerenciado pela Receita Federal, que armazena informações cadastrais de contribuintes obrigados à inscrição no CPF, ou de cidadãos que se inscreveram voluntariamente. Não há idade mínima para inscrição. Recém-nascidos, por exemplo, podem ser inscritos, e é permitida a inscrição de brasileiros ou estrangeiros, residentes no Brasil ou no exterior.